A sinal é alternativa que indica corretamente o atalho de teclado que permite fixar ou recolher a faixa de opções do Microsoft Word 2016 em português. Letra A, Alt mais F2. Letra B, Ctrl mais F1. Letra C, Ctrl mais F2. Letra D, Ctrl Alt F2. E a letra E, Ctrl Alt F1. E aí, pessoal, qual dessas teclas de atalho permite, como ele pede, fixar ou recolher a chamada faixa de opções? Então, primeiro nós temos que conhecer quem é a tal faixa de opções. Vem comigo aqui. Quando nós clicamos aqui no Word, nas guias, como aqui a guia página inicial, ela tem uma faixa de opções. Essa faixa de opções da guia página inicial tem o grupo área de transferência, com comando recortar, copiar, colar e pincel. Tem o grupo fonte, com negrito, itálico, sublinhado, entre outros. Tem o grupo parágrafo, com os alinhamentos à esquerda, centralizado, à direita, justificado, entre outros grupos. Quando eu clico na guia inserir, como eu vou fazer agora, abre uma faixa de opções com os grupos da guia inserir. Quando eu clico na guia design, abre uma faixa de opções com os grupos da guia design. Quando eu clico na guia layout, abre uma faixa de opções com os botões e os grupos da guia layout. Então, eu vou clicar de novo aqui na guia página inicial, para a gente entender que faixa de opções são todos esses botões que pertencem à guia página inicial. Essa faixa de opções e botões com os seus devidos grupos. Agora, eu posso recolher e fazer essa faixa de opções desaparecer. Como é que eu faço para desaparecer essa faixa de opções com esses botões? Eu pressiono Ctrl F1. Observa, Ctrl F1 agora. Desapareceu a faixa de opções, ficou só o nome das guias lá em cima. Percebe? Só o nome das guias aqui em cima, mas a faixa de opções com as opções dos botões desapareceu. Se eu pressionar de novo Ctrl F1, volta a aparecer a faixa de opções. Ctrl F1 recolhe a faixa de opções e Ctrl F1 de novo fixa a faixa de opções. Então, agora, nós podemos voltar na questão. Quando ele pediu, assinale a alternativa que indica corretamente o atalho de teclado que permite fixar ou recolher a faixa de opções do Word 2016 em português. A resposta é a nossa letra B de Brasil, Ctrl mais F1, como vimos aí na prática do Word. Certo, pessoal?